Alô, você que acompanha a TV Terra Azul, a gente vai dar hoje uma dica muito legal para você que gosta de cultivar ervas. Chega uma hora que essas plantinhas precisam trocar sua casa, precisam trocar de vaso. E o nosso especialista, Railton Cardoso, vai ensinar para você direitinho, passo a passo, como fazer esse transplante. Roda a vinheta! Olá pessoal, hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre plantas e especificamente sobre ervas. Trouxe aqui algumas ervas para mostrar para vocês. Temos o exemplo do tomilho, olha bem tomilho. Nós temos alfavaca, ervas encontradas nas lojas Terra Azul, alecrim, essa eu vou fazer o transplante para vocês. Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre como fazer o transplante. Alecrim, bem cheirosinha, tem um aroma muito gostoso. Temos também o hortelã, algumas ervas que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês. Sendo que vocês podem encontrar outras variedades nas lojas Terra Azul. Então, vamos mostrar o passo a passo de como fazer o transplante. Nós temos o vaso, como vocês podem ver, o vaso é furado, todo furadinho, para facilitar a drenagem do vaso de plástico. Um pouquinho maior do que o vaso que a planta já se encontra, certo? Vamos fazer o transplante do alecrim, tudo bem? Primeiro passo, pegar o vaso, pegamos o vaso. Podem perceber que eu estou de luva, tá? É importante também. Temos a manta de drenagem. Você encontra essa manta de várias medidas nas lojas Terra Azul, tá? Para esse vaso aqui, essa medida está excelente. Vamos utilizar também a gila, a gila expandida, muito importante na drenagem. Para fazer um transplante, é obrigatório você usar a gila expandida. Vamos colocar aqui no fundo do vaso, tá? De acordo com o tamanho do vaso, você pode definir a quantidade de gila que você coloca, tá? Ela tem que ficar, no mínimo, dois dedos no fundo do vaso de gila. Após você colocar a gila no fundo do vaso, você deve colocar a manta. Podem ver? A manta de drenagem, certo? Vou colocar no fundo do vaso. A gila já está tudo certo. Vou sentar ela direitinho aqui no fundo do vaso. Após a gila e a manta, vou utilizar uma pazinha de jardim para colocar o adubo. O adubo já pronto uso para plantio. Vou colocar. Eu vou encher o vaso de adubo de acordo com o tamanho da planta. Para ela poder ficar bem ajustada no vaso. Ela não ficar muito em cima ou muito abaixo. Tem que ter esse critério também. Coloquei o adubo. Eu posso medir a planta ainda no vaso. Eu posso medir. Pronto. Medir aqui direitinho. Já colocar para ela não ficar acima do vaso. E posso começar a retirar ela desse vaso. Certo? Eu posso colocar os dedos aqui. Posso baixar um pouco ela. Para ela sair com o torrão bem cheinho. O saldo de terra que ficar aqui no vaso eu posso colocar aqui. Vocês podem ver que o torrão dela ficou com as raízes bem fechadinhas. Está tudo certo. A gente não vai fazer com que essa planta sinta. Vou sentar direitinho. Baixando um pouquinho. Com muita sensibilidade. É preciso. Coloquei. Pode ver que ela ficou bem ajustada aqui de acordo com o vaso. Vou pegar a pazinha novamente. E vou fazer o complemento do adubo. Ao redor. Certo? Colocando. Pessoal, essa planta. Ela tem um aroma muito gostoso. Esse é o alecrim. Muito utilizada na nossa cunilária. Dando um gostinho diferente. Na comida fica excelente. Quem não quer ter uma hortinha em casa, né? Quem não quer ter uma eva em casa? Dá para fazer um chá. Relaxar um pouco mais. Pegando aqui devagar. Finalizando. Posso com a mão mesmo, o dedo. Posso dar uma pressionada aqui nas laterais. Para ela ficar bem fixa. Pronto. Vai pegar um pouco mais de terra. Só complementar. Só complementar de adubo. Pronto. Pronto, pessoal. Fizemos um transplante. Mudamos o alecrim. Uma eva. De um vaso pequeno para um vaso um pouco maior. Dando espaço para ela se desenvolver um pouco mais. Que é preciso. No final do transplante, é importante que você regue um pouco ela. Nós temos esse pulverizador também em todas as lojas. Temos de vários tamanhos. Você pode regular. Tá? Chuveirinho. Pronto. Ficou bem melhor. Regando bem na parte da raiz dela. Deixando a terra um pouco úmida. Pronto. Que legal. Finalizamos o transplante. Você já tem uma planta em um vaso maior. Com espaço maior para ela se desenvolver e ficar bem bonita. E você começar a pegar as polhasinhas do alecrim. E começar a fazer o tempero da forma desejada. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Show de bola, hein? Rayu tomando muito na jardinagem. E se você curtiu essa dica, compartilhe esse vídeo com os amigos. Se inscreva no nosso canal e deixe aquele likezinho. Até a próxima semana. Tchau, tchau. E na semana que vem, no Quadro da Terra, você vai conhecer os pets do cantor mais estourado da ilha. Bruno Chinoda. Fique ligadinho na TV Terra Azul. Toda quinta, aqui no Emirante.